Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Mais de 4 mil moradias do Programa de Habitação Popular do Governo Federal foram entregues hoje em Campina Grande, na Paraíba. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia. O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, fez um balanço das entregas realizadas este ano em todo o país. Hoje são 4 mil e 100 famílias, mas o Governo Federal já fez muito mais. E eu falo do presidente Jair Bolsonaro, dessa gestão. Graças aos recursos, mais de 88 mil unidades estão em construção em todo o Nordeste. Mais de 15 mil foram entregues só para a faixa 1 das 35 mil do Brasil inteiro. Essa é a realidade. Quando dizem que o programa não continuou, ele continua. Toda semana a gente entrega unidades, todo mês tem entregas e o Nordeste é sim prioridade. 3 milhões e 700 mil estudantes fizeram ontem a segunda etapa do Enem. Esta edição teve o maior índice de participação da história. O segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, contou com mais de 3 milhões e 700 mil estudantes. Eles responderam a 90 questões de ciências da natureza e matemática, em mais de 10 mil locais, em 1.700 municípios. Esse foi o melhor Enem da história do Brasil, em termos de execução, logística, quantidade de problemas, participação das pessoas inscritas e a qualidade das provas. Os gabaritos vão ser publicados na quarta-feira, dia 13. Já os resultados vão ser divulgados na página do participante e no aplicativo do Enem, em janeiro. Este Enem teve apenas 27,2% de inscritos ausentes, um recorde. Foi o menor índice de abstenção de todos os Enem, então mostra um sucesso, que os participantes realmente se envolveram. Já estão no porto de Suape, em Pernambuco, os dois maiores navios da Marinha, o Porta Helicópteros Atlântico e o navio Doca Bahia, para dar continuidade às ações de prevenção e recuperação das regiões afetadas pelas manchas de óleo. As embarcações transportaram cerca de 700 fuzileiros navais e mergulhadores, além de viaturas e equipamentos. Os navios atracaram no porto de Suape neste domingo. Os militares receberam treinamento de equipes da Petrobras e do Ibama e vão atuar na limpeza de manguezais e arrecifes. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!